Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Lívia Teodoro. Esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje a gente vai falar sobre tranças, tirar dúvidas e tudo o que você precisa saber sobre as box braids. Como vocês estão vendo, eu estou de tranças, mas não é especificamente esse modelo. Eu estou usando boxeadores de material sintético, mas hoje eu resolvi falar sobre as box braids de lã que eu sempre uso e tirar algumas dúvidas que vocês costumam ter, costumam me perguntar e talvez vão ser úteis para ajudar a decidir se vocês vão ou não colocar tranças. A primeira dúvida que todo mundo tem é se box braids ajudam no crescimento do cabelo, estimulam o crescimento do cabelo. Bom, o que eu tenho a dizer na minha experiência pessoal é que as box braids ajudam sim. Isso quer dizer que elas vão fazer o seu cabelo crescer mais, mais rápido, mais forte? Talvez. Talvez seja só uma impressão. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está de tranças, você percebe menos o seu cabelo. Você perde menos tempo medindo ali, sabe, a frente para ver o quanto cresceu? Você perde menos tempo fazendo isso. Então, se esquecendo do cabelo, ele acaba tendo um crescimento que às vezes você não percebe medindo todos os dias. E aí, se você fica um mês de trança, quando você tira, você nota o tanto que o seu cabelo cresce nesse tempo. Talvez seja a mesma coisa que ele cresceria sem as box braids. Mas, pelo fato de você não ficar ali medindo todos os dias, isso ajuda a você ter uma percepção melhor do seu crescimento. Outra coisa é que as tranças são um penteado protetor. Isso quer dizer que isso vai ajudar a proteger o seu cabelo. E talvez ele cresça mais, ou você perceba mais o crescimento, porque ele ficou mais tempo protegido. Da quebra, do sol, poluição. Isso ajuda o cabelo a crescer mais forte. Então, isso também pode ser um fator que auxilia e faz com que a gente ache que as box braids ajudam os cabelos a crescerem. Como vocês sabem, eu uso tranças feitas por mim mesma. São tranças de lã. Pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no card de como fazer as próprias tranças. A Júlia, que me segue no Instagram, me fez uma pergunta. Como fazer para elas ficarem bem presas, não escorregar da raiz do cabelo e não ficar saindo cabelo pra fora da trança? Bom, Júlia. Eu acho que essa dúvida eu vou conseguir responder melhor. Nesse vídeo que eu deixei aqui no card, vocês podem procurar lá. Mas, é basicamente, eu faço uma trancinha mais fina por baixo, com menos material, até onde termina o cabelo. Depois, eu pego mais material e faço a trança toda. Isso, na minha opinião, ajuda a não escorregar e ajuda o cabelo não ficar saindo da trança. Porque ele já tá preso ali embaixo por um pouco menos de material. Respondendo as perguntas da minha tia maravilhosa, minha tia Marisa, beijam. A primeira pergunta é, é normal coçar muito? Até certo ponto. Se chegar num ponto que tá te incomodando bastante, pode ser que você seja alérgica ao material e é melhor tirar. Essa trança que eu tô aqui, ela tá coçando num lugar só, que é um lugar que ficou bem apertado, que é aqui embaixo. Então, eu não considero isso normal, porque todos os outros lugares tá tranquilo. Só que, onde tá muito apertado, tá machucando um pouco, é que tá coçando. Então, essa coceirinha não é normal. Se tiver muito apertado, você tem que procurar seu transista pra explicar. Porque pode machucar o seu corpo cabelo. A segunda pergunta é, como faz pra lavar? Bom, já tem vídeo aqui no canal também de como eu lavo as minhas box braids, tá? É um processo relativamente simples. E lava com shampoo e água, gente. Como qualquer outro tipo de cabelo, tá? Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. E a terceira pergunta é, pode condicionar e hidratar? Bom, não é recomendado condicionador e hidratação enquanto você traz trança, porque pode ficar resíduo no seu cabelo. Pode ficar resíduo entre as tranças. E isso faz com que o seu cabelo apodreça. Pois é, é muito perigoso ficar resíduo ou o cabelo ficar molhado, ficar úmido. Por mais que você segue com secador, creme é mais difícil. É muito perigoso você deixar esse tipo de resíduo no cabelo. Então, é melhor não fazer isso. É melhor não hidratar, não condicionar. Espera quando você tirar as tranças. E outra coisa importante é, o condicionador pode ajudar a escorregar a sua trança. Então, se você passa o condicionador, principalmente se é esse material, que é um material sintético, nesse caso aqui é o jumbo, você pode ajudar a escorregar a trança da raiz do cabelo. Porque ao contrário dessa, ela não é embutida na raiz. Ela é feita mecha por mecha. Então, a trança pode escorregar ajudada pelo condicionador. Essas foram as dúvidas que me enviaram. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se for muita coisa, faço outro vídeo explicando, se não, respondo vocês no comentário mesmo, tá bom? Tem os dois vídeos aqui no card de como lavar e como fazer as próprias tranças. Não deixem de desistir. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Vão estar todos no primeiro comentário aqui do vídeo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.